No ar, Toy Link Boa tarde, está no ar o seu... Que que é isso aqui? Que 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 tá ditando esse negócio aqui? Não, 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 não quero nenhum editor de diversidade aqui não Pode trocar, troca Aí, agora sim, está no ar o seu Toy Link A área da Sada Velha de Trememberg reduz mortes por acidente em 55% Mas aumenta em 80% com os casos de sífilis e herpes Trabalhadores emitidos da GM e da Vox que usavam o truque do detergente no olho Pra simular a conjuntivite, pra faltar no trabalho, né, Tayhada? Ir lá na ponte dos mineiros, redenção da serra E fazer aquela pescaria gostosa, hein? Quem nunca, rapaz, é... Esses trabalhadores, enfim, agora sabem pra quem serve um detergente A forte chuva de terça-feira causou enchentes em várias cidades da região E uma pequena poça em Trememberg A prefeitura do bairro decretou estado de calamidade pública Opa, só me deu Corrigindo O Trememberg é um bairro O Trememberg é apenas um condomínio de Taubaté Então a prefeitura de Taubaté decretou estado de calamidade pública do condomínio Trememberg Vamos agora com nossas dicas de saúde Com Jorge Monê Fala daí, Monê Olá, meu senhor, minha senhora Sou Jorge Monê Sou pastor da Assembleia de Zeus E personal fiel trainer Na Academia O Cumpo de Cristo E hoje vai a dica pros rapazes que praticam o TIN E usam o CrossFit A dica é Vai hashtag treinar o CrossFit Não deixe de ter a companhia de um profissional da fé, meu irmão Um personal gospel Pois o CrossFit se fez de maneira abusiva Se fez de coisa ruim, meu irmão Pode originar um câncer maligno chamado diva Ele ataca o que se alastra, meu irmão Fazendo você transpirar glitter Além disso O cabrito de biquíni CrossFit É a atividade suspeita que inicia o homem no mundo homoafetivo Primeiro é CrossFit aqui Um CrossFit ali Quando de repente o rapaz tá na Zumba Fazendo aulas de Zumba pela Praça do Bofim E da Zumba, meu irmão Não tem saída mais não Tem mais volta Já registro de casos É que o cidadão, depois de assumir um instrutor de Zumba Fez matrícula Em uma faculdade de educação física É, meu irmão Vamos tomar cuidado Vamos tomar tomando cuidado aí Que um mão de abarreta pode passar na tua frente Tu não percebe E essa é a dica de saúde de hoje É com vocês do estúdio E que o velho por ter hidrolisado Que Deus esteja convosco Aí vai uma dica bacana aí Do pastor Jorge Monê Ele que é especializado em saúde éterna Também fica aí um recado pra molecada aí Que fica postando tudo nas redes sociais Eu falo sempre do meu sobrinho Menezes, CrossFit É coisa de quem foi dispensado do cartão E cuidado aí Pra não ficar postando essas coisas Que causam desgosto em uma família Ou eles que proliferam esse fenômeno Da vida moderna Chamada vergonha dele Tá vendo? É o Toy Link fazendo seu papel social O Toy Link vai ficando por aqui Fique agora com imagens aéreas de Lorena Com o nosso querido Lisa Molho Especial Rosé Cop Fique agora com imagens aéreas de Lorena 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 Fique agora com imagens aéreas de Lorena